Aqui para a Amplificadora Cariri a gente conversa agora com o memorialista, jornalista Huberto Cabral sobre o 3 de maio. Dia 3 de maio é o dia que se comemora a Revolução Pernambucana. Huberto Cabral fala para os leitores que ouvem e veem as imagens da Amplificadora Cariri como é que o crato se insere nesse contexto. Qual a importância do crato, a importância da data e como é que o crato entra dentro desse contexto? Bom, de fato a data histórica hoje da Revolução Pernambucana de 1817 que eclodiu no dia 6 de março em Recife. Houve depois os movimentos por Minas Gerais, Iradente, também pela Bahia, mas o fato mais importante ocorreu no crato. Porque no dia 3 de maio de 1817, há 205 anos já, a heroína Bárbara de Alencar e seus filhos promoveram uma missa na igreja de Nossa Senhora da Penha. E celebrado pelo próprio filho de Bárbara, padre de Carlos, e no final José Martinho de Alencar, que tinha deixado o seminário de Olinda como subdiáculo para daria a Revolução, no final de toda a tribuna litúrgica, ele proclamou a independência do Brasil, 5 anos antes de Dom Pedro, e a proclamação da República, 72 anos, Marechal Deodoro. Por isso é que o crato é o berço da liberdade do Brasil, e isso com a placa que nós colocávamos lá, ao lado da torre da catedral, para lembrar esse fato histórico. E também, aproveitando a oportunidade, nós estamos abrindo hoje o bicentenário da independência do Brasil. Em 7 de setembro, serão comemorados 150 anos da independência do Brasil. Mas outro fato histórico também aqui no crato, que no dia 1º de setembro de 1822, a Câmara Municipal do Crato reuniu-se em sessão extraordinária na sede do Senado da Câmara do Crato, na Praça da Sé, onde hoje é aquele museu de fósseis. Então, houve essa sessão para escolher os constituintes. Uma semana depois, tivemos o grito de Ipiranga por Dom Pedro. Então, 200 anos de glória da independência do Brasil. E 205 anos de glória para o Crato, o pioneiro da independência e república do Brasil. Muito obrigado, Humberto Cabral, pela sua atenção aqui com todos que ouvem, que leem, leitores e que assistem a Amplificadora Cariri.